O dia e a noite Dançaremos somente bluegrass Irei tocar teclado e violão Minha vida está em suas mãos Para sempre, para sempre Hoje a noite irei tocar e cantar Para você até o sol nascer Local de rock e café Depois dançaremos somente bluegrass Irei tocar teclado e violão Minha vida está em suas mãos Para sempre, para sempre Para sempre, para sempre